Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer um dindim gourmet de menta com chocolate, mais conhecido como chocomenta. Vou começar fazendo o brigadeiro que eu vou colocar no fundo do saquinho, tá? Vou adicionar aqui na panela uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de nescau. Eu gosto de usar o nescau, gente, porque ele é um achocolatado que não é tão doce e tem bastante sabor de chocolate. E eu gosto de colocar também uma colher de sopa de cacau em pó, mas essa parte é opcional, tá? Se você não quiser, pode adicionar só 4 colheres de sopa de nescau mesmo. Eu gosto de colocar o cacau porque ele deixa o nosso brigadeiro com mais sabor de chocolate, além de deixar ele mais escurinho também. Vamos misturar bem para dissolver bem o cacau aqui no leite condensado antes de colocar a margarina, tá? Porque o cacau é um pouco mais difícil de dissolver, mas se você estiver usando só o nescau, já pode adicionar a margarina também e misturar tudo. Prontinho, já dissolvi bem o cacau e o nescau. E vou adicionar agora uma colher de sopa de margarina. Agora vamos levar essa panela ao fogo. Já liguei a panela aqui em fogo médio e eu vou mexer até o brigadeiro começar a desgrudar da panela. Tem que mexer sempre, tá, gente? Porque o brigadeiro queima muito fácil. Vou continuar mexendo aqui. Quando estiver no ponto, eu volto e mostro para vocês. Nosso brigadeiro já está no ponto, ó. Já começou a soltar do fundo da panela. Vou desligar o fogo. E eu vou adicionar meia caixinha de creme de leite para o nosso brigadeiro ficar bem molinho, né? Ficar fácil da gente colocar no saquinho. Porque o brigadeiro assim, gente, não tem como, tá? Vai ficar muito grosso. Vai ficar difícil para você colocar no saquinho. Então, eu vou colocar aqui só um pouquinho, gente. Mais ou menos meia caixinha de creme de leite. Agora é só misturar bem e tá pronto o nosso brigadeiro. Prontinho, gente. Olha como ficou lindo o nosso brigadeiro. Bem cremoso. Agora eu vou deixar esse brigadeiro esfriando aqui enquanto a gente faz a base do nosso geladinho. E eu não vou fazer essa base do nosso geladinho de menta no liquidificador, tá, gente? Porque não tem necessidade nenhuma. Dá para você fazer misturando tudo à mão mesmo que o resultado será o mesmo, tá? Não altere em nada a cremosidade. Mas se você preferir bater no liquidificador, pode ficar à vontade. Só que o liquidificador vai juntar muita espuma. Então, fazendo à mão, além de você economizar energia, você evita que o seu geladinho fique com espuma. Aqui eu tenho um litro de leite. Eu vou adicionar um pouquinho desse leite aqui no copo. E eu vou usar essa base para sorvete no sabor menta. Se aí na sua região você encontrar a essência de menta, você também pode usar, tá? E a quantidade é a gosto. Você vai adicionando e vai experimentando. Vai adicionando aí de uma em uma colher de sopa e vai experimentando para ver se está do seu gosto. Eu vou usar aqui duas colheres de sopa dessa base para sorvete no sabor menta. Essa base é muito fácil de encontrar. Vocês encontram em lojas que vendem artigos de festa, também encontram em lojas que vendem produtos para sorvete, casas de confeitaria. Então, é bem fácil de encontrar. Mas caso você não encontre, você também pode estar usando a essência de menta. E eu já vou colocar aqui nesse leite. Eu separei uma colher de sopa de liga neutra, uma colher de sopa rasa, tá, gente? Vou misturar bem. Gente, olha só o tanto de espuma que já fez aqui. A liga neutra dá muita espuma. Isso porque nem usei o liquidificador. Agora você imagina você batendo no liquidificador quanta espuma vai dar. Vou colocar aqui as duas colheres de sopa dessa base. Gente, vocês nem imaginam o cheirinho delicioso que tem essa base de sorvete. Para esse calorzão que está fazendo, esse geladinho de menta é ótimo para você vender. O pessoal gosta bastante desse sabor por ele ser bem refrescante. Vou misturar bem. E vai ficar algumas bolinhas assim, ó, que não se dissolveram. Por isso é importante você dissolver no copo separado um pouquinho e depois você passa pela peneira e adiciona no restante do leite. E o bom de você usar o pó para sorvete é que você não precisa adicionar o corante, tá? Se você usar a essência, provavelmente você vai ter que colocar um pouquinho de corante para deixar ele bem verdinho. Agora é só misturar bem aqui. E aí E agora eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Agora é só misturar bem e está pronta a nossa base, gente. É super fácil de fazer, né? Gente, eu não sei o que está acontecendo com esse creme de leite que eu comprei, ó, que ele está ficando assim com esses pedacinhos. Mas aí é só passar pela peneira novamente. Se ficar qualquer coisa aqui que não dissolveu direito é só passar pela peneira. Misturei bem. Agora eu vou experimentar e ver se o sabor de menta já está bom. Gente, eu experimentei e eu achei que o sabor de menta está muito suave. Então eu vou colocar mais uma colher de sopa. Vou colocar aqui novamente só um pouquinho dessa base no copo. vou dissolver depois vou passar pela peneira e colocar aqui novamente. Mesmo processo, tá? Vou fazer isso e já volto. Adicionei aqui mais uma colher de sopa de pó para sorvete de menta e agora sim ficou ótimo. Agora nós vamos colocar o brigadeiro no fundo dos saquinhos. E para colocar, gente, é muito fácil. A gente vai abrir os saquinhos. E com uma colher pequena nós vamos colocar aqui, ó, no fundo, tá? É só abrir os saquinhos e colocar lá no fundo. Depois de colocar é só espalhar. Se você quiser, você pode colocar só no fundo. Se você quiser, você pode cobrir ele todo de brigadeiro, tá? É só colocar mais e espalhar. Se você quiser, você pode deixar assim também, ó, que fica bem legal. Vou terminar de encher todos os saquinhos e volto para mostrar para vocês. Bom, gente, eu sei que aqui vai render aproximadamente uns 12 geladinhos, então eu vou colocar só em 12 saquinhos. Se render mais do que isso, aí eu vou colocando depois. Terminei de colocar aqui o brigadeiro nos saquinhos. Gente, eu descobri uma maneira melhor de colocar, ó. Se você tiver uma bisnaguinha dessa aqui de molho, tá? Essa daqui eu deixo só para receita, então eu costumo colocar calda, recheio. Depois é só lavar bem. Então, usando essa bisnaga aqui foi muito mais fácil, tá, gente? Porque você consegue colocar essa parte aqui dentro do saquinho, aí é só apertar. E olha só como fica perfeito, ó, fica bem arrumadinho e dá bem menos trabalho. Caso você não tenha um desses, se você tiver um saco de confeitar, também serve, tá? Já vai te ajudar, já vai facilitar bastante o seu trabalho. Agora, eu vou encher todos os saquinhos e já volto para mostrar para vocês quanto rendeu, como ele ficou, tá? Terminei de encher todos os saquinhos, renderam 13 unidades. E eu coloquei 130 ml em cada saquinho. Gente, então rendeu bastante. E olha só que lindo que fica. Agora, eu vou levar ao freezer até endurecer e depois eu volto para mostrar para vocês como ele ficou. Meus amores, o nosso geladinho de choco menta já ficou pronto. Gente, olha só como fica lindo. Fica muito lindo, gente. Além de lindo, é gostoso e é super refrescante. Olha só. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. se tem algum sabor de geladinho que você gostaria de aprender aqui no canal, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar fazendo para vocês, ok? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para você não perder nenhuma receita. Vem muita receita de geladinho por aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima receita. E até a próxima receita.